Ó, o John Beats falou aqui, mano, qual a regra pras melodias não ficarem zoadas? Tipo, fazer duas ou três melodias com instrumento diferente ou ter que ser as melodias parecidas? Mano, uma coisa que eu gosto de deixar bem claro pra você. Se você não manja muito de melodia, não tenta fazer duas, três melodias na mesma track. Isso é a primeira coisa. Não tenta fazer duas, três melodias na track porque você vai acabar se embolando. Porque as melodias... A verdade é essa, tá ligado? Você vai acabar se embolando e se embolando feio. Porque você não tem muita experiência. Então é o seguinte, de início, tenta fazer uma harmonia, que foi exatamente o que a gente fez aqui. Uma junção, uma sequência de acordes. E por cima dessa sequência de acordes, com outro instrumento, pode ser até mesmo com o mesmo instrumento, você pode fazer uma melodia bem simples. Porém, no início, tenta focar em fazer apenas uma melodia, cara. Simples, simplicidade, tá ligado? A música boa não tá na complexidade, rapaziada. Eu fiz acordes mais complexos aqui. Porém, não precisa disso. Existem músicas tão simples hoje que tão bombando, que a galera tá gostando e que realmente são músicas boas. Que você não precisa nessa complexidade toda. Muita gente fica nessa vibe, tipo, ah, eu tenho que ser complexo pra mostrar que eu sei. Mano, o público não quer saber se você sabe. O público quer sentir, tá ligado? Quer se identificar com sua track. Então é basicamente isso. Então, a regra que eu dou é... Mano, foque na simplicidade, que na verdade não é nem uma regra. É um conselho que eu dou pra todos os beatmakers que tão começando aí. Foque na simplicidade, tá ligado? Simples. Uma harmonia e uma melodia. Dois instrumentos diferentes, você pode ter com o mesmo instrumento. Cara, antes de fazer qualquer coisa, antes de você fazer uma melodia, antes de você fazer uma harmonia, escolha a escala musical que você quer trabalhar, beleza? Isso é a regra de ouro. Porque, velho, se você não escolher uma escala musical, você vai se perder. Anote o que eu tô falando. Você vai se perder, mano. Eu sei porque eu já fui assim, tá ligado? E isso é uma das coisas que mais trava a sua criatividade. A questão de ficar buscando aquela nota lá que vai fazer a diferença. Você não precisa ficar buscando nota nenhuma quando você estiver construindo uma melodia. Você basta colocar a escala musical como eu fiz aqui, o FL Studio já tem esse... Nele, já vem nele. Você não precisa baixar nada. Você já vem nele. E aí é só você ir desenhando de acordo com o que o FL Studio tá mostrando pra você, cara. Não precisa ficar nessa nóia. Eu preciso fazer três melodias. Não, velho, se você tá começando e você não tem muita noção de melodia, começa fazendo uma melodia e uma harmonia por beat. Vai ficar da hora. Tem muito beat que é assim e fica muito bom, tá ligado? Não precisa fazer um beat pro Travis Scott cheio de... Você não precisa começar fazendo beat pro Travis Scott cheio de camada e instrumento diferente. Não, mano. Tá ligado? Tenta focar no simples que vai te dar resultado. Beleza? Espero ter ajudado aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.